Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Mais de 11 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida vão ser construídas. Para o governo, o programa é prioridade e vai continuar. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, apresentou um balanço dos recursos do Ministério e a previsão de gastos para este ano. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, apresentou números que mostram a destinação dos recursos do Ministério nos últimos anos. Ele citou exemplos como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, as obras de mobilidade urbana e saneamento básico e o Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, as ações tiveram redução significativa de recursos em 2016 e não há dinheiro suficiente para executar tudo o que está previsto até o final do ano. Mas garantiu que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. O Minha Casa Minha Vida segue firme, forte e é prioridade do governo avançar com ele de forma muito consistente. O ministro Bruno Araújo também falou sobre as obras previstas e ainda não iniciadas. Segundo ele, elas terão que ser repactuadas. Ou seja, o governo vai dialogar com a sociedade para definir quais as prioridades. Essa discussão nós vamos ter que fazer com a sociedade e com todo o governo interino em relação às expectativas criadas. Em harmonia com o Congresso Nacional, o governo tem conseguido a aprovação de projetos. Entre as medidas está a proposta de emenda à Constituição que libera a utilização pelo governo de até 30% das receitas obtidas com taxas e contribuições sociais. É a chamada desvinculação de receitas da União. Foram 14 projetos de lei aprovados de forma simbólica na Câmara dos Deputados. Agora, eles seguem para análise no Senado. Os reajustes incluem funcionários públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Os ganhos salariais vão ter os seguintes impactos na folha de pagamento da União. 2,5% neste ano, 7,1% no ano que vem e 9,8% em 2018. Já em valores, são 7 bilhões de reais em 2016, 19 bilhões e 400 milhões de reais em 2017 e 26 bilhões e meio de reais em 2018. Segundo o Ministério do Planejamento, os reajustes não vão pressionar a inflação. Nosso entendimento é de que a aprovação desses acordos está em linha com o esforço de ajuste fiscal, está em linha com a contenção das despesas e, inclusive, está em linha também com o que nós estamos propondo que seja a regra para o crescimento das despesas do oravante, que seria limitar pela inflação. Outra proposta aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira é a desvinculação de receitas da União. O mecanismo permite que o governo execute de forma mais livre 30% das receitas do orçamento até 2023. O orçamento da União é completamente engessado. Você não tem muito como ter uma mobilidade nesse orçamento. Então a DRU existe desde 1994 exatamente para isso, para criar a possibilidade de o governo utilizar essas receitas, utilizar esses recursos de uma maneira mais flexível, mais maleável. E a DRU incide exatamente em cima disso, das taxas, dos impostos, das multas. E nós preservamos a saúde, preservamos a educação e a previdência social também. A PEC foi aprovada em primeiro turno por 334 votos a favor e 90 contra. E precisa passar ainda por um segundo turno na Câmara, antes de ser enviada ao Senado para mais uma votação em dois turnos. Eu quero reiterar aqui o reconhecimento do governo com relação à sua base, que está dando a velocidade necessária. Portanto, nós temos de parte do governo convicção de que temos a força política para que possamos fazer as mudanças que teremos que fazer. O presidente em exercício, Michel Temer, também agradeceu o apoio do Congresso Nacional e defendeu uma harmonia entre as instituições no país. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença para lançar um aplauso pessoal à Câmara dos Deputados e ao presidente Jacobo. Porque nestes dias eu tenho tido a felicidade, sem embargo, de contar apenas 20 dias. Hoje estou fazendo o 20º dia de governo ainda interino. Mas eu tive a felicidade de rever, presidente Jacobo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalhando ativamente. Algo que não ocorre há muito tempo. Houve uma paralisação dos trabalhos, pelas mais variadas circunstâncias. E ao longo deste último período, eu tenho dito que nós trabalharemos juntos, executivo e legislativo. Na convicção mais absoluta de que nós temos que cumprir o preceito constitucional da separação de poderes, mas ao longo do tempo da sua harmonia. A proposta de desvinculação de receitas da União, aprovada pelos deputados, também permite que estados e municípios possam usar até 30% das receitas do orçamento de forma livre até 2023. E agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz para a gente as informações. João. Oi, Jami. Olha, o presidente da República em exercício, Michel Temer, está na residência oficial do Palácio do Jaburu e tem na agenda previstos apenas despachos internos. Falando um pouco da agenda do governo federal, o ministro da Saúde, ministro Ricardo Barros, se reuniu agora pela manhã com o Conselheiro Nacional da Justiça, Arnaldo Rossepian, que também é supervisor do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, também se reuniu com outras autoridades para discutir principalmente a implantação dos núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário em todo o país. Esses núcleos são formados por especialistas que ajudam os magistrados, apoiam os magistrados na tomada de decisões relacionadas com questões, por exemplo, como o direito à saúde. Um dos objetivos é reduzir demandas de judicialização na área. Uma outra agenda do governo e o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal, o secretário Moreira Franco, se reúne daqui a pouco, a partir de meio dia e trinta, com representantes do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Indústrias de Base e também da Infraestrutura. Nesse encontro, Moreira Franco deve apresentar aí uma prévia do Programa Crescer, que é o Programa de Parcerias de Investimentos, criado pelo governo federal para favorecer, facilitar aí os projetos de concessão, ajudar a agilizar esses projetos de concessão e também parcerias público-privadas, gerando emprego e renda no país. O Ministério do Meio Ambiente, ele começa a realizar, a partir de hoje, uma série de atividades para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no próximo dia 5, no próximo domingo. Aqui em Brasília, por exemplo, tem uma série de atividades previstas, como encontros, palestras, exibição de filmes, todos ligados com essa temática ambiental. E olha, Jaime, nesse domingo acontece, aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, a cerimônia de troca da bandeira nacional. Inclusive, nesse momento, não sei se dá para ver aqui, está acontecendo um ensaio com militares, dezenas de militares estão participando desse ensaio aqui, que está acabando, na verdade, nesse momento, esse ensaio para a cerimônia de troca da bandeira nacional, que acontece sempre no primeiro domingo de cada mês. Nesse primeiro domingo de junho, quem vai coordenar essa cerimônia é a Marinha. A gente explica aí que, a cada mês, as três forças armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, e ainda o governo do Distrito Federal, se revezam na organização desse evento. Portanto, nesse primeiro domingo de junho, quem coordena esse evento é a Marinha, que está aí concluindo esse ensaio. Começou mais cedo, já durou cerca de duas, pouco mais de duas horas aí. E, bom, a bandeira nacional, o maior símbolo nacional, fica aqui na Praça dos Três Poderes. Ela fica fixada aí num mastro de cerca de 100 metros de altura. Ela pesa cerca de 90 quilos e tem uma área total aí de 286 metros quadrados, né? É uma grande bandeira, não é, Jaime? João, com certeza, tanto que chamam de bandeirão. A cerimônia é belíssima, eu já tive a oportunidade de acompanhar. Muito bacana mesmo, vale a pena. Obrigado, João, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Pedro Parente é agora o presidente da Petrobras. Ele teve o nome aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal e a cerimônia de posse foi nesta quinta-feira. No discurso de posse, Pedro Parente disse que quer resgatar a empresa da crise atual para que ela volte a dar orgulho aos brasileiros. Parente aproveitou para anunciar um novo recorde da produção do pré-sal. No último dia 8 de maio, a Petrobras e seus parceiros superaram pela primeira vez a barreira de produção de um milhão de barris de petróleo no pré-sal. Marca alcançada em menos de 10 anos e que merece ser justamente comemorada. O novo presidente da Petrobras anunciou que as medidas tomadas desde fevereiro de 2015 para recuperar a empresa da crise financeira já mostram resultados. O saldo em caixa hoje da estatal é positivo e conta com 22 bilhões de dólares. Pedro Parente também disse que apesar do momento ser de redução de investimentos, a estatal vai investir ainda este ano cerca de 20 bilhões de dólares. A recuperação econômica e financeira da Petrobras foi apontada como prioridade da nova gestão. Pedro Parente também confirmou que a diretoria atual da empresa continua, assim como as ações de readequação de investimentos e de fortalecimento da transparência. O novo presidente deixou claro que decisões de políticas de preços e investimentos serão tomadas por critérios empresariais e se posicionou contra o regime da partilha do pré-sal. Nesse sentido, a empresa apoia a revisão da lei de exploração do pré-sal com a substituição da exploração de cada campo, substituição da obrigação que participe com pelo menos 30% da exploração de cada campo, pelo direito de preferência com a participação que julgar atender melhor os seus objetivos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde com o próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música